Você já ouviu falar em sanforização? Sanforização é um processo aplicado na matéria-prima que proporciona um pré-encolhimento. Isso influencia no produto final, pois quando você compra uma peça de roupa e ela foi pré-sanforizada, quando você vai vestir, ela se adequa melhor ao seu corpo. E quando você vai lavar, não existe nenhum risco dela encolher.